Fala galerinha do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo desse jogaço pra vocês E muita gente pediu pra eu continuar a série, então eu resolvi gravar ao invés de fazer live Porque live eu não tô tendo tempo, mas vai ter live, tá pessoal? Eu tô tocando muito na igreja, um dos músicos da igreja saiu, tô ajudando lá Então eu acho que gravando pra mim é melhor, porque eu consigo fazer episódios mais curtos e mais interessantes, tá? Mas vai ter live sim, tá bom pessoal? Então nós vamos fazer o seguinte, neste episódio eu vou dar uma adiantada nas coisas aqui, tá? Tem muita missão aqui pra trás que eu não fiz, então nós vamos fazer as missões secundárias, tá? Tem missão aqui, ó, vou ter que deixar marcada aqui pra gente já abrir elas, tá? É, tem arena, tem coisa demais pra fazer Eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos duas coisas em cada episódio Lembrando que missão secundária costuma ser longa, né? E eu não quero que os episódios fiquem mais de 25 minutos, tá? Então vambora, vamos acelerar esse negócio aqui Esse jogo é demais, hein pessoal? Esse jogo é demais Vambora aqui Vamos conversar aqui Então eu não tenho como fazer o diálogo, tá? Eu vou acelerar o diálogo aqui e depois eu conto pra vocês o que ela tá contando Fogo e cuspe Ah, fogo e cuspe Ah, isso é um sopro do fole Não vai consertar a forja, mas pelo menos eu posso esquecer meus problemas por um tempo Tipo o quê? Bom, melhorou depois que o ovo antes saiu Vai levar um tempo pra botar esse lugar nos eixos de novo Se você não guardar isso, eu vou até aí e te mostro como acaba a brincadeira Enfim Não podemos interromper o ritual abrasador Tipo encontrar um caminho do crepúsculo Nunca ouvi eles falando sobre isso É, esses cajas da sombra em particular são um grupo esquisito Mas no geral são gente de paz Não que o Tolland se importe Ele vai matar aquela gente pra pegar as sucatas Você podia passar lá e convencê-los a montar acampamento em outro lugar Então, eu não vou conversar muito Porque aqui ela vai perguntar quem são os caixas da sombra É um grupo de pessoas que viajam e não tem lugar fixo, tá? Aí eu vou já pros refugiados, tá pessoal? Porque senão vai ficar muito longo aqui o diálogo Tá, o objetivo Então, o objetivo dessa missão, tá? É encontrar esses refugiados e ajudá-los a sair do local onde eles estão praticamente presos, né? Provavelmente é o líder deles que não tá querendo descer, né? Estão numa montanha, então a gente vai lá dar aquela força, tá bom? Então nós vamos viajar pra aqui, tá? Pra esse local aqui Mas eu não vou gastar minhas A minha negócio de viagem Porque eu vou usar a própria fogueira aqui, ó Bom demais Show de bola Vamos viajar para aqui Cadê a próxima fogueira? Vixe, tá longe ainda, né? É aqui, ó Vamos viajar pra lá Algumas coisas eu não vou mostrar Por exemplo, eu não vou ficar mostrando aqui Como é que pega peça pra arma, né? Não compensa Vai ficar grande demais o tutorial Mas eu vou mostrar pra vocês Todas as coisas importantes Missão em secundário Missão principal Alguma coisa Algum tutorial interessante Nós vamos mostrar Então Algumas coisas que eu vou fazer em off, tá bom? O objetivo do jogo é platinar Tá? Nós vamos tentar platinar o jogo Com toda certeza Vamos pegar esse porco aqui Aí A carne é muito importante Pra nossa pessoa Deixa eu ver pra onde que tá o local Deixar marcado sempre, né? Interessante a gente marcar Pra visualizar bem Onde que é Já achei aqui, ó Tem que vir por aqui Vamos lá, então Dar aquela força ali Pra galera Essa deve ser a mina Que o Arnulf mencionou Os mineradores Devem estar em apuros Esse deve ser o capataz O Arnulf Falou sobre ele Tudo bem? Eu Eu tô bem Obrigado, Corvent Corvent? Falei com o Arnulf Eu Não Agora não Calma O que houve? Explosão na mina A água inundou o lugar inteiro Alguns homens ainda estão Estão lá embaixo Eu tenho que ir Você já fez muito É... Não vou Conversar muito Né? O que causou Explosão Você Se feriu Quantos estão lá embaixo? Vamos pra direto Quantos são? Dois Acho Mais dois Farei o que puder Boa, então Vamos lá Resgatar Os dois Camaradas Provavelmente É por aqui Ainda não tenho A habilidade De nadar Infinitamente Mergulhar Infinitamente A gente vai conseguir Mais pra frente Vou me secar no caminho Tá pra subir Aqui? Vê se eu consigo subir Ali Quase Nossa Nossa Bom Saímos desse lado Aqui E agora? Mergulhar mais Tem caminho pra cá Os mineradores Um deles Não parece bem Tô começando a imaginar Coisas Só tem uma nora ali Vamos conversar com ele O que é isso? Falei com o Corvind Tá ferido? Minha perda Eu Eu Tava muito perto Da explosão O que houve? A gente tava abrindo O túnel mais distante Mas o Andame Não aguentou E desmoronou Eu Eu acho que ele bloqueou O escoamento A água começou a subir Mais rápido Do que o encho pote Mal consegui chegar Até aqui Então tem algo Impedindo a água De sair dos túneis No que você tá pensando? Tive uma ideia Sobrou algum explosivo? Você enlouqueceu? Sim Deve ter alguns lá em cima Mas Você vai precisar disso Você enlouqueceu? Você não consegue andar E eu não vou te abandonar Não tem como ela piorar as coisas Não saia daqui Preciso achar o que bloqueou O escoamento E explodiu o obstáculo Pelos ares De preferência Assim que a mina Desmorone em cima de mim Bom Deixa eu dar uma olhada aqui Deve ser por aqui Tem uma parada aqui Uma corrente Pronto Boa É aqui Então O objetivo nosso É reduzir Essa água Tem coisa Pra pegar aqui Tem coisa ali Tem coisa aqui Vamos lá Mergulhando Mergulhando Aqui tem uma escadinha Boa Aqui a gente dá aquele pulinho Aí consegui sair do outro lado Tem máquinas Vamos deixar marcada como sempre Elas tem dano com fogo Deixa eu ver o que eu tenho de fogo Armadilheira de explosiva Boa Por enquanto Armadilheira de choque Então vou usar essa aqui que é explosiva Maravilha Muito bom Muito bom Tem que entrar aqui na água Vou dar aquele mergulho aqui Para pegar uma caixinha Que tem aqui Olha Olha Verão Olha Verão 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 Caraca Eu posso pegar esse aqui Não consigo pegar esse aqui Vou colocar ele como agressivo Ah não dá para colocar como agressivo Trazer ele pra perto do outro Pronto Eu ainda não tenho habilidade de colocar ele como agressivo Mais pra frente a gente vai pegar essa habilidade Bacana Deixa eu ver se tem mais Não tem Eu sei que eu posso atirar nisso aqui pra dar danos neles E aqui tá parado Ah, tem outro aqui, ó Vamos pegar aí o discote Acho que acabou Agora só preciso dar um jeito de sair daqui Melhor seguir esses trilhos E ver se levam até os explosivos Ó, tem um carrinho aqui Dá pra pegar esse carrinho? Não dá Tenho que alcançar os explosivos lá em cima Tô vendo aqui Explosivos Ah, tem caminho por aqui, ó Vamos ver até onde vão Muito bom Pegar esse carchetinho Pegar esse outro baúzinho Foi bem Foi bem Aqui tem um atalhozinho, ó Deixa eu dar uma estudada aqui na área Cachetinha ali Ali a parada O objetivo nosso Passou um pouco, né? Deixa eu dar um atalhozinho Deixa eu dar um atalhozinho Deixa eu dar um atalhozinho Boa Onde é que eu vou aqui Dá pra pular ali, ó Certo Jogar os explosivos Maravilha Maravilha Tudo correu bem Acho que eu chamei a atenção Aí Mais alguém Mais alguém Alguma coisa aqui, ó Aí, garoto A gente pode abrir essa parada Acho que acabou Agora tenho que ver os mineradores Antes Nós vamos pegar Umas paradas Aqui Deixa eu ver Pra onde Que isso aqui vai dar Tem um baúzinho Aqui também, ó Boa Boa Ao explodir a mina O negócio Aqui abaixou Tá vendo Pegar essas cachetinhas Aqui Tem umas coisinhas Aqui embaixo Deixa eu ver Deixa eu ver Pra ela Respirar Deixa eu ver Se dá pra quebrar Essa parada Aqui Não dá Indisponível Depois Vou ter que voltar Aqui, cara Tem coisa pra ali Beleza Vamos voltar Por aqui Descer Descer Aqui Tem caminho Pra cá Deixa eu ver Se tem só mais Alguma coisa Aqui É Parece que eu peguei Tudo Aqui Vamos voltar Agora Conversar Com os Mineradores Que morreu O que Rapaz Você é doido É Olha o que Fala novamente Com o Coburn Agora é Só voltar Pra entrada Inicial Tem coisa Por aqui Um Baú Um Achei os dois Achei os dois Que você mencionou Estão a salvo Mas precisam de uma ajudinha São todos eles? São Nem quero pensar No que teria acontecido Se não fosse por você Eu sabia que as explosões Estavam exageradas Mas o homem que manda aqui Ovan Não parava de me pressionar Tentei proteger a equipe Das pressões constantes Todo santo dia Eu Falhei nisso Você estava presente Quando sua equipe Precisou de você É isso que importa O Ovan pode me ameaçar O quanto quiser Eu Não vou deixar meu povo Voltar naquelas minas Que bom que o Ovan Foi expulso de minéria Então Ovan foi? Estávamos ocupados Com as minas E então a explosão Nem ficamos sabendo Isso vai ser celebrado Depois que Minha equipe voltar Pra minéria Você vai ficar bem? Vou sim Eu cuido de tudo agora Te devo uma, caçadora Acho que vou ter que explorar mais Pra achar as peças que faltam Bacana pessoal Terminamos esse episódio Missão completa Dois levels de Que a gente subiu Tá? Então Eu acho que esse episódio Está bom Eu vou Explorar com calma Vale muito a pena Fazer as missões secundárias Do jogo As que eu não fiz no live Eu vou fazer aqui com vocês Tá bom? Então O que que eu vou fazer? Vou pro próximo episódio Né? Pra gente Fazer mais umas missõezinhas Aqui pra adiantar o jogo Agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo Muito obrigado Se inscreveu no canal Deixa o like Valeu E fui Queridão Agradecer a todo mundo Obrigado.